E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, trazendo mais um vídeo no canal hoje, né pessoal? Hoje estamos com esse celular aqui, bloqueado nesta tela. Por mais que eu mexa aqui em todas as opções, eu não estou conseguindo remover essa tela aqui de bloqueio de operadora. Então eu vou estar ensinando para vocês um método bem simples, pessoal, para vocês estarem removendo aí essa tela chata, né? Que não deixa você mexer em nada no celular, você tira ela, aí em questão de alguns segundos ela vai aparecer novamente. O que acaba dificultando bastante, deixando incapaz de mexer. É bem simples, o que vocês precisam fazer é arrastar esse botão aqui, colocar em segundo plano, vocês apertando os três pontinhos, vão vir aqui em informações do aplicativo, aí pode arrastar de novo. Se você quer a gente resolver isso aqui, a gente volta aqui, assiste DLL, você vem aqui em desativar, forçar o fechamento, certo? Aperta em avançado, rola aqui para baixo. Aqui tem sobrepor a outros apps, você vem aqui, desabilita essa função, mudar, configurações de sistemas, permitir modificações de configuração do sistema, desabilita também. Retorna aqui em cima, em notificações, desabilita essa aqui também. Pronto. Lembrando que o arquivo que tem que ser desabilitado para tirar essa opção é esse aplicativo SISDLL. Feito tudo isso, vocês podem estar fechando aqui normalmente, e pode estar utilizando o celular sem nenhum incômodo. Isso aqui é bem útil, porque essa mensagem, às vezes, a gente não consegue mexer no aparelho quando tem ela. E feito isso, você vai conseguir mexer no seu celular normalmente, sem ter essa mensagem chata te atrapalhando, e conseguirá utilizar seu aparelho da forma que você quiser. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like para a gente, compartilha. Tamo junto, até a próxima, valeu!